Em linha 30 segundos, a gente sabe o que faz a dois do Marinho, a minha protetora vai lá cair, vai lá cair, eu tô rodando ali, com a sua mão, volta, acorda, ele voltou, volta, acorda, ele vai! Primeiro, dizer que o competidor conseguiu parar os 8 segundos, porém, acho que é visível pra todos, caiu o CD do Toro. E quando cai o CD, é difícil, Toro muda o pulo, perde um pouco da velocidade.